Querido povo de Deus, venho aqui para desejar a você um feliz e santo Natal. Passamos e estamos passando por momentos difíceis, dificuldades, instabilidades, mas com certeza eu peço a você, abre um espaço no seu coração, na sua vida, se prepare para este Natal, para que Jesus possa nascer no seu coração. E tenha certeza, Jesus nascendo no seu coração, na sua vida, Ele vai iluminar a sua vida, a sua família e assim todos os seus sonhos e projetos. Que Deus te abençoe e te ilumine e deixa, permita que Jesus nasça no seu coração. Um feliz e santo Natal!